O turismo no Espírito Santo começa a encontrar um incremento maior, principalmente na área do turismo de eventos, até porque a localização privilegiada do Espírito Santo faz com que esse setor esteja acontecendo a despeito da falta de apoio ou não. A localização privilegiada, credeci o Espírito Santo para obrigar grandes eventos. Esse é um segmento do turismo que vem experimentando uma forte expansão, mas precisa de um ordenamento, de uma articulação entre os atores do cenário e essa articulação está sendo prometida agora com o advento do sindicato que vem organizar o setor. É o Sindipro, o sindicato que congrega as empresas de organização, montagem de feiras e congressos e outros eventos aqui no Espírito Santo. Nós vamos conversar com o seu presidente, o empresário Alfonso Silva, que é o dono e, pelo menos, diretor proprietário do Estúdio Brasil, talvez uma das maiores empresas do Brasil nessa área específica. É com o Alfonso Silva que a gente passa a conversar agora. Alfonso, o Sindipro é isso mesmo, né? Uma proposta de articulação dos vários atores do setor. O Sindipro é uma entidade que nasceu da necessidade de articulação política, da necessidade de qualificação e da necessidade do empresariado se reunir e ter um canal de conversa com o governo. Então, essa é uma grande necessidade do Sindipro, que nós já estamos lutando há 10 anos e conseguimos agora, depois de 9 anos de luta, conseguimos implementá-lo e ele já está funcionando a todo vapor hoje no Espírito Santo. Aqui vocês estão falando, designando no nome da entidade, entidades que promovem, organizam, montam feiras. Mas os fornecedores de vocês estão agrupados aqui também? Na realidade, o sindicato congrega todas as empresas que, de alguma forma, ela tem a ver com o setor de eventos. São os organizadores de eventos, os prestadores de serviços, os montadores e qualquer outro, até o produtor individual, ele também está inserido nesse segmento. Tá, tá. Quais empresas se calculam mais ou menos? Nós estamos falando de um universo de quantas empresas? Nós temos hoje, após uma pesquisa no Sindipro, que tem registrado na Junta Comércial do Espírito Santo, aproximadamente 9 mil empresas do segmento. É muita empresa e estimamos que hoje, atuando, nós devemos ter algo em torno de 1.500 empresas com o CNAE, referente a alguma coisa na área de evento. Alfonso, existe algum tipo de regulamentação do setor? Como é que isso funciona? Não, hoje o setor de eventos já passou por uma regulamentação lá em 95, 96. Acabou-se porque não tinha condição de fiscalizar e o setor de eventos está agora tendo uma outra articulação nacional, entre várias entidades nacional, para tentar regulamentar ou pelo menos organizar o setor de eventos. Então, está se buscando rearticular de novo. Exato. Nas incitações do setor público, o setor público deve ser um grande cliente de vocês. Vocês têm parâmetros de profissionalização? É, hoje nós temos uma grande batalha que nós estamos tendo hoje. Já estamos trabalhando há quatro anos juntamente com a ABEOC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Eventos, para um modelo de licitação para o governo. Porque nós entendemos que você precisa passar pela qualificação, você precisa passar pela expertise de evento, você precisa passar por alguns parâmetros que hoje, simplesmente um pregão eletrônico, ele não tem como mensurar. E estamos já com esse projeto junto ao governo, o governo está sensível ao modelo de licitação que nós estamos propondo, que é técnica e preço. Ou seja, hoje o critério é preço? Hoje o critério é só preço. Isso, ele desqualifica o mercado, porque você não tem nenhum critério. Na realidade, você tem um critério de preço que ele não credencia nenhuma empresa e nem as grandes empresas ou a empresa que tem uma infraestrutura ou qualidade vai se sujeitar somente a preço. Sem dúvida. E nesse caso, está havendo uma modelagem? Está se pensando num padrão de licitação? Na realidade, o padrão de licitação já existe pela Lei 8666. O que nós estamos tentando... Mas ela leva preço, não? Isso. Mas nós estamos tentando fazer como se é na agência de publicidade, técnica e preço. Porque quando você tem uma licitação de técnica e preço, você consegue mensurar o preço e também a qualificação dessa empresa, ela está habilitada a fazer esse tipo de evento. Porque a nossa característica é muito diferente de qualquer outra atividade, eu acho que porque você pega evento, você lida com mais de 90 ou outros tipos de segmento. Então, a empresa de evento, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser competente, ela tem que ser ágil, ela tem que ter capilaridade, ela tem que ter visão de mundo, ela tem que ter visão de futuro. Então, ela tem que estar antenada. A empresa de evento hoje, que não estiver antenada, que não estiver qualificada com o seu quadro de funcionário altamente treinado, ela está fadada ao fracasso. Entendi. Ou seja, é um perfil bem aprimorado, um perfil bem... Ou seja, com um nível de sofisticação. É porque quando você trabalha com evento, você trabalha com a imagem do seu cliente. E o cliente, quando ele quer levar a imagem dele para o público final, ele tem que ter esse cuidado, porque ele vai estar lá mostrando o seu produto para um público qualificado, especializado, e que qualquer erro nessa demonstração desse produto, qualquer erro na apresentação desse produto, pode ser um problema muito sério para o seu cliente. Então, cada vez mais as empresas precisam se qualificar, precisam se inteirar do que acontece no mercado mundialmente. Hoje, nós temos o advento da internet, que é uma coisa que facilitou muito, mas também precisamos nos qualificarmos, que é o grande tema hoje do sindicato, é a qualificação, é buscar os profissionais, é mostrar que nós temos profissionais qualificados. Ou seja, em algum aspecto, não tem que ir para o aeroporto. É, na realidade, hoje, nós temos, como você já falou, uma localização muito privilegiada. Hoje, nós temos alguns gargalos, que nós já superamos isso daí hoje, hoje nós não temos mais um problema de pensar que o aeroporto de Vitória é um problema, mas nós precisamos ter outras coisas para superar os nossos gargalos. E onde que a gente se supera? Na qualificação, no bom atendimento, numa facilidade de negociação, com bons patrocínios e outras coisas mais. Em nove minutos, hoje, nós estamos conversando com Alfonso Silva, presidente do Sindipron, sindicato das empresas de promoção, organização e montagem de feiras, congressos e eventos do Espírito Santo. A gente volta já. Voltamos com nove minutos, que traz hoje Alfonso Silva, presidente do Sindipron. Alfonso, quando eu falei no aeroporto, não era necessariamente o fato de que nós estamos esperando pelo aeroporto que vai nos capacitar melhor como destino. É o fato de que agora você já dispõe, digamos assim, de fornecedores que não tem que necessariamente fazer a gente se reportar a outros estados. Hoje nós estamos dependentes disso. Não. Hoje nós temos uma cadeia produtiva que ela já atende todas as demandas e nós temos, inclusive, empresas exportando hoje qualidades, exportando serviço para outros estados. Então, o Espírito Santo hoje não deve nada a nenhum estado da federação em termos de infraestrutura, de mão de obra, de qualificação e de grandes eventos. Sim, mas agora voltando aos equipamentos essenciais para consolidar a gente como um grande destino de turismo de eventos. Aí nós vamos entrar na questão do aeroporto, não tem como, né? Com certeza. Sem de convenções, blá, blá, blá. Nós vamos cair no blá, 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 digamos assim. É. Aí nós temos aí vários, né? O aeroporto. O aeroporto, para nós hoje, nós não podemos nem discutir. Porque se nós formos pensar no aeroporto como um instrumento para levantar, nós não vamos a lugar nenhum. Sim. Nós já pensamos, já passamos essa fase, já superamos isso daí, já estamos com o nosso puxadinho lá, que está acomodando, está acomodando, né? Então, o que nós precisamos agora é ter um... Nós temos alguns equipamentos, já hoje, tradicionais em Vitória e na Serra também. Nós temos aí hoje o Centro de Convenções de Vitória, nós temos o Centro de Convenções de Vila Velha, temos outros Centro de Convenções na Serra e temos o próprio Parque de Exposições de Carapina. Mas esses instrumentos não atendem à demanda atual, porque a demanda atual hoje são para os congressos. E nós não temos hoje um Centro de Convenções adequado a receber um congresso para duas mil pessoas. Nós não temos uma área em Vitória que acomode duas mil pessoas sentadas. Nós não temos esse equipamento que já poderíamos ter na Grande Vitória. Infraestrutura básica, você acha que está desejável? Rodovia, ferrovia, portos? Vitória tem algumas características bem atípicas do Brasil, né? E aí eu percorro o Brasil inteiro, tem hora me perguntando, né? Por que que em Vitória fecha supermercado no final de semana? E aí eu vou lá em Aracaju, que tem assim, muito menor do que Vitória, e tem supermercado funcionando 24 horas. E aí eu me pergunto, que são algumas características nossas, né? Apesar de não ser capixado, mas tem uma característica nossa local. Aí eu me pergunto, por que que você está num restaurante, à meia-noite, e lá vem o garçom te dizer o seguinte, o senhor vai ainda precisar da cozinha? E aí eu pergunto, por quê? Não, porque eu tenho que dispensar meu pessoal. Então, gente, turismo não é só você ter o equipamento. Você tem que ter equipamento na hora que o turista quer e na hora que ele precisa. Então, nós temos hoje um problema o seguinte, e tem que se entender que o turista não vem para Vitória para ficar dentro de quarto de hotel. Ele vem para cá, para ele ir para a rua, ele vem para cá para conhecer as atividades da cidade, interagir com o comércio, interagir com o povo, interagir com o comércio, visitar shopping, visitar o táxi e de tudo. E isso nós ainda temos muito, é um trabalho árduo que as prefeituras já estão fazendo, o governo do estado está fazendo, mas é um trabalho de catequese. É um trabalho de você pegar aquela pessoa, quando você chega no aeroporto e pega um táxi, e ele sai a 120 por hora na reta, porque ele tem que voltar a pegar outro passageiro. E ele não te diz nem bom dia. Isso é questão de cultura. Então, nós precisamos mudar a cultura. Nós precisamos mudar o comportamento das pessoas. O taxista, quando ele chegar para pegar uma pessoa, e principalmente se ele notar que essa pessoa vem para um evento, ele tem no mínimo que passar informações básicas da cidade. E não sair a 120 por hora, achando que ele está numa corrida de Fórmula 1, e que o próximo cliente ele tem que pegar, porque senão ele não ganha o dia dele. Você citou exemplos interessantes aí, principalmente de restaurantes, né? Nossa cultura é essa. Algumas, digamos, capixabices. Isso. Mas e aí na nossa estrutura hoteleira? Está dando suporte, dá suporte para grandes eventos? É, hoje nós temos um outro problema na estrutura hoteleira, que a nossa rede hoteleira, ela tem uma ocupação muito alta de segunda a quinta-feira. Porque além do turismo de negócios e de eventos, além do turismo de eventos, tem um turismo de negócios. Que nós temos hoje grandes plantas instaladas hoje aqui, que demandam vários executivos, pessoas que vêm nessas plantas. Então, de segunda a quinta, os hotéis estão cheios. A ocupação é quase que 100%. Aí, o que sobra para o turismo de eventos? Ou você faz no final de semana, ou você vem concorrendo uma tarifa altíssima, para poder tentar conseguir fazer o seu evento de segunda a quinta, que também essas pessoas que vêm para o evento, eles estão a trabalho. Quando você vem para um evento médio, você está a trabalho também. Então, nós ainda precisamos mudar um pouco a cultura e melhorar a nossa rede hoteleira, que ela ainda deixa a desejar, não na qualidade, mas na quantidade e na metodologia de trabalho. Ou foi assim com relação a incentivos fiscais para a atividade? Esse é um outro tema que o sindicato também deve começar a abordar a partir do próximo ano, que hoje nós também temos um outro gargalo no segmento, que é patrocínio. Hoje você não consegue fazer um evento cultural, porque você não tem uma lei. Nós não queremos que o governo ponha o dinheiro, mas que ele permita e que se faça a lei. Inclusive, isso nós já fizemos vários debates com a prefeitura, com o governo do Estado, e isso deve, tem e precisa começar a acontecer. Nós tivemos um cúmulo há dois anos atrás de termos anunciado no nosso Estado um evento patrocinado pelo governo de Minas Gerais, e que tinha lá patrocínio do governo de Minas Gerais. E eu não entendi, fui ver o porquê daquilo. É que havia sobrado uma verba de um evento de Minas, e como a empresa que tinha proposto isso, também tinha uma filial, aproveitou-se e trouxe o circuito para cá. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que nós não podemos mais admitir, que o nosso Estado não tenha uma lei de incentivo fiscal, uma renúncia fiscal, porque as grandes empresas querem investir, mas para que elas investam, elas precisam ter algum tipo de incentivo. E isso está sendo articulado, está sendo de uma certa maneira negociado, Alfonso? Ou é uma agenda a se propor? Isso é uma agenda, isso é uma coisa que é um tema muito complexo para você debater, porque quando se fala em perda de receita, você tem a Iene e outros debates muito superiores a esse. Mas nós temos que entender que quando nós estamos fazendo um evento, nós temos 58 mercados que estão sendo beneficiados também. Então nós geramos, se você investe num evento um milhão de reais, você gerou uma cadeia produtiva de mais de 38 segmentos. Então nós geramos hotel, nós geramos táxi, restaurante, então nós geramos a economia. E esse é um estudo que o Silicato posteriormente vai estar fazendo, para mostrar para o governo que ele não perde, mas sem que ele ganhe, ele incentiva muito mais coisa. Poxa, Alfonso, eu agradeço muito a sua presença aqui, aquele 9 Minutos, e o elan, o entusiasmo com que você está assumindo o Sindipron, disposto a fazer as coisas acontecerem, né? É, o Estaco não é um trabalho fácil, é uma equipe que nós temos hoje, nós somos hoje cinco diretores que estão à frente do Sindicato, é uma equipe muito boa, e realmente a nossa tarefa é muito árdua. Mas é o que eu falo, se nós conseguimos pelo menos mostrar a cara do Sindicato, e aí eu quero agradecer aqui a iniciativa, né, do programa 9 Minutos, da própria Rede Tribuna, e nos dar esse espaço para mostrar que nós estamos aqui, vamos discutir, precisamos discutir esses temas, e é isso que nós queremos, é deixar um legado para quem vier para o futuro, pelo menos ver que nós fizemos alguma coisa. Limpar o pouco o terreno. Limpar o terreno. Em 9 Minutos a gente contou com a presença do Alfonso Silva, presidente do Sindipron Sindicato das Empresas de Promoção, Organização Montagem de Feiras e Eventos do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver O que eu falo é 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 o que eu falo Tchau.